O primeiro patrônio de criativo não foi de suplemento, foi de bola. Então o cara mandava umas caixas pra mim e falava, ah mano, representa nóis aí. Eu falei, mano, eu vivo pra isso, tá ligado? Eu quero viver de isso. E eu secava tudo, não ficava um viável. Eu desci os litros tudo, tá ligado? Se quiser saber mais sobre o assunto, clique no link na descrição. E eu era aquele tipo assim, ah, se eu morrer, foda-se, tá ligado? Sim. Aí o mano vem assim com... O primeiro patrônio de criativo não foi de suplemento, foi de bola. Então o cara mandava umas caixas pra mim e falava, ah mano, representa nóis aí. Eu falei, mano, eu vivo pra isso, tá ligado? Eu quero viver de isso. E eu secava tudo, não ficava um viável. Eu desci os litros tudo, tá ligado? Pra dentro. Então, nunca teve... Meus exames, os bagulho, os caras achavam que eu ia morrer. Porque eu... Minha testa nunca deu menos de 5 mil pra saber do exame. Era sempre tipo mais de... Nunca teve um parâmetro. É, eu nunca tive um... E aí eu tive as consequências, né? Aí eu tive que operar de necomastia, aí eu tive que... Tratar as lesões, muita sessão de ozônio, muita sessão. Porque eu tinha dor assim, tipo assim, não era uma dor legal de treino. Era uma dor, tipo, o bagulho tava ruim, tá ligado? Tipo... De não conseguir fazer as coisas básicas. Igual quando eu usei a arma de disco, mano, eu estourei a lombar. Eu fiquei, acho que, quatro meses sem andar. Nossa. E, tipo, tomando pra mal, tomando direto medicamento pra caralho. Juro, eu não conseguia... Ô, pra eu acordar, eu já ficava triste, porque eu já sabia que ia ter dor pra cá. Eu passei momentos, assim, pesado. Eu não achei que ia voltar normal, na real. Tipo, fiz mais de 20 sessões de ozônio. Enfiava 80, 100 ml de ozônio nas costas. As epicondilite pra caralho, muito. Os tratamentos nos braços, né? Desgaste do quadril. Desgaste do... Do... Do ombro, né? Tem sim. Então... E agora eu vou ver mais algumas coisas, assim, pra utilizar. Gás dialurônico e tudo mais pra dar esse reforço. Porque, como pra mim sempre foi a lei do máximo de tudo, veio, em consequência, tudo aquilo que... Sim, os colaterais. Conta, conta, chegou. E, assim... Porque aí, daí que eu comecei a pensar e a ponderar. Falar, não, pera. Porque antes eu não tinha nada e tinha que, digamos que... Tinha muita saúde e não tinha... Condição, não tinha nada. Então eu tinha que trabalhar pra lá pra fazer isso. E aí eu falei, é, minha saúde vai dar uma gritada, mas as minhas coisas vão ter que... Meu nome é, meu nome vai vir, porra. Vai virar. E olha que fodido, não vai vir. Vai vir sim, que você vai vir. E veio, tô ligando. Mas cada um sabe o preço que paga, né? E aí, tipo assim, eu sei que ainda a conta não chegou tudo. Eu tô pagando parcelado. Porque, assim... A gente vê, nossos ídolos, qual que foi o preço que cada um pagou hoje. Entende? Porque muitas das vezes a gente olha assim, a gente viveu agora como eu sempre vivi, mas o amanhã ele vai vir. Então a gente pensa em dois, três anos, mas não pensa daqui 20, 30 anos como que a gente vai estar, né? E eu sempre tive medo, porque, porra, desde quando eu ia entrar pra B, mano, foi a época que o canibal morreu, que várias coisas aconteceram. E aí tinha um outro mano que competia junto também aqui, a gente competia a primeira vez. Menino interior lá. Morreu também. Aí eu ficava, porra, que coisa, né? E aí eu vi várias coisas acontecendo. Aí a gente olha assim, aí tem um Arnold, tem uns caras, mas, mano, vocês não sabem que ele tem três cirurgias cardíacas que fazem hemodiálise desde novo. Então, e hemodiálise não é qualquer coisa não, mano. Já vi cara passar mal, assim, de ficar amarelo, de passar mal, de comer uma coisa a mais, porque o fígado já perdeu um pedaço, já tá com coisa comprometida, tá ligado? De você ter que ficar lá o rim inteiro aqui, assim, ó. Um bagulho tirando o seu sangue e filtrando pra te devolver o sangue limpo o dia inteiro ali. Senão você começa a feder, a passar mal, porque está bugando por dentro, tá ligado? Então, cada um sabe até onde dá pra ir, tá ligado? E eu sempre prezo hoje muito pela minha saúde, né, mano? Se quiser ver mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aparecendo. E aí E aí E aí E aí E aí